E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o sistema Windows 10. A dica é de como você desligar o seu sistema operacional Windows 10 utilizando somente o seu teclado. Eu vou trazer para vocês três formas possíveis que você pode desligar o seu Windows somente com o teclado. Para que isso é interessante? O seu mouse pode ter parado de funcionar aqui ou o seu mousepad também pode ter parado de funcionar. Você pode também não estar conseguindo desligar pelo botão de desligar e também não é viável você desligar apertando esse botão Power porque você pode danificar e corromper o seu sistema operacional Windows. Então vamos às formas. A primeira forma delas é você clicar aqui na bandeira do Windows. Ele vai aparecer essa parte. Quando ele aparecer essa parte aqui, você vai no Tab. Quando você clicar no Tab, ele vai mudar ali algumas opções aqui em cima. Tab, 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 ele vai mudar. Deixa ele nos três pontinhos. Vem na setinha para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até o botão Liga, Desliga. Olha o botão Liga e Desliga ali. Vem agora na opção Enter. Ao clicar em Enter, olha aí as opções. Suspender, Desligar e Reiniciar. Basta deixar na opção Desligar, clicar aqui no botão Enter e ele vai desligar. Essa é a primeira opção que você tem. Vou clicar em Esc, Esc para sair dessa opção. A segunda opção que você tem para desligar somente com o teclado é... Vai clicar em Ctrl, Alt e Delete. Essas três opções, Ctrl, Alt e Delete. Vai aparecer uma tela aí para você. Quando você digitar em Ctrl, Alt e Delete junto. Quando você clicar em Ctrl, Alt e Delete junto, vai aparecer essa tela aí. Nessa tela, você tem algumas opções e muitas delas você usaria o mouse. E aqui no cantinho tem o botão Liga e Desliga. Para chegar nele, você tem que vir nas setinhas aqui. Clica para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e tenta verificar se ele vai até lá. Se ele não for, você clica para cima até ele chegar. Cliquei para cima, ele já mudou e agora está aqui no cantinho. Olha onde ele está. Vou fazer de novo. Cliquei para cima, agora está selecionado o botão Liga e Desliga. Você vem agora na opção Enter. Cliquei em Enter, surgiu os botões de novo. Suspender, Desligar e Reiniciar. Você vai em Desligar, clica aqui no botão Enter e ao clicar em Enter, ele vai desligar. Vamos agora à terceira opção. A terceira opção para desligar é você clicar em Alt e F4. Alt e F4 é um atalho que ele vai chamar essa janela de desligar o Windows. Olha o que apareceu ali na tela. O Windows. O que deseja que o computador faça? Ele já vem para o padrão em Desligar. Você teria apenas que escolher aqui, Desligar, clicar nas setinhas. Então, você vem aqui nas setinhas. Depois que clicar em Desligar, escolhendo essa opção, você pode vir no Tab. Clicar em Tab, ele vai mudar. Então, eu deixei em Desligar, cliquei no Tab, ele vai mudar para a parte de baixo. Onde eu tenho OK, Cancelar e Ajuda. Então, agora você vem na setinha, setinha, deixa em OK e é somente clicar no botão Enter e ele vai desligar. Então, você tem essas três formas super simples, super rápidas para desligar o Windows somente com o teclado. Beleza? Bom, pessoal, essas eram as dicas de hoje. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!